A saúde no corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Não dê guarida a mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento de que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem seu espírito. Se, quando a doença chega, você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa e o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que grangear na alma, depositária real de nossos destinos. Mensagem Alimento Espiritual Do livro A Mensagem do Dia Pelo Espírito Sheila Médium Clayton Levi Do livro A Mensagem do Dia Do livro A Mensagem do Dia